A semana começou com mais um aumento. O gás de cozinha já está mais caro. O reajuste anunciado pela Petrobras é de 3,4%. Em Presidente Prudente, a maioria das revendas já repassou o aumento para o consumidor. O botijão ficou R$ 2,00 mais caro, mas tem comerciante que diz que o reajuste pode chegar a R$ 3,00. O preço médio soltou de R$ 67,00 para R$ 72,00. Esse foi o segundo reajuste anunciado pela Petrobras. O primeiro foi em fevereiro, com um percentual de 1%.